Que você use a vida para buscar a perfeição de si mesmo. Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece. Quando você a cada dia tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar. A excelência é a busca diária da perfeição e portanto exige uma superação de si mesmo. E é só isso que conferirá à vida o seu colorido, a sua felicidade. O contrário disso é empurrar a vida com a barriga. De costas para a sua natureza você não tem ideia de qual seja a sua praia. E mesmo tendo a ideia você se acovardou. Porque alguém disse para você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro. Você não ia conseguir ficar rico. Você ia morrer na indigência. Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram. E porque isso é assim a sua vida nada tem a ver com a tua natureza. Você está preparado para dar goiaba, mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba. Porque é jabuticaba que está com preço alto no mercado. Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba. Como não rola, cada dia é insuportável de ser vivido. E aí você acorda segunda-feira já torcendo para que ela acabe. Depois, a partir de terça, você começa a torcer para que a semana acabe. E quando a semana acabar, você chamará de happy hour. A hora feliz. A hora que o trabalho acaba. Mas você dizer que a hora feliz é sexta, dezoito horas, na hora que o trabalho acaba, é dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho. Ah, mas o trabalho não foi feito para ser feliz. Quem foi o imbecil que te disse isso? Quem foi? Porque vamos combinar, aquele que consegue ser feliz antes do trabalho acabar, vive melhor do que você, que precisa esperar que o trabalho acabe para ser feliz. É você tirar de você o salto perfeito. Tirar de você a excelência. A tua natureza mais pungente. Você vai dizer, pô, mas isso aí só serve para super-heróis. Não é verdade. Você sabe que se a minha vida tiver alguma chance de ser feliz, é aqui. Não depois. Porque é aqui que eu vou fazer melhor que ontem. Melhor que na semana passada. Melhor do que eu jamais fiz. Pois muito bem. É dentro desta natureza que eu estou aqui fazendo melhor do que eu jamais fiz. E por quê? Não há nenhuma desculpa para não fazer. E essa trajetória transforma a minha vida em alguma coisa colorida, desafiadora e feliz. Longe de torcer para passar logo. Eu lamento que cada segundo tenha passado. Porque é um segundo a menos em busca da perfeição. Será que nós podemos tirar algum proveito da ação do inimigo? Será que tem algum resultado positivo quando tem inimigo, quando tem força contrária, quando tem adversário sobre você? Primeiro, você passa a ficar prudente. Se ninguém quer ver a tua derrota, se ninguém está te enfrentando, você leva a vida de um jeito. Mas se você estiver debaixo de pressão, se você estiver debaixo de gente que quer o que você quer e quer te derrubar, você fica prudente. Dois, sabe o que é que o inimigo produz na gente? Estado de alerta. Você fica antenado. Vigilância. Tu fica espertíssimo. Porque sabe que não pode dar bobeira. Hã? É, meu filho, eu estou te mostrando aqui. Não estou inventando, não. Estou te mostrando. Três. Você passa a ter experiência. Como é que você pode lidar com adversários, com adversidades, até para ser preparado para vencer lutas maiores. Você sabe o que é que o inimigo faz? Aprimoramento. Você se aprimora na área emocional, na área intelectual, na inteligência. Você se aprimora. Olha o que é que o inimigo faz. Crescimento. Você fica mais preparado, mais experiente. Olha o que é que o inimigo faz. Amadurecimento. Você não fica choramingando? Meu Deus, que luta. Pode vir. Já conheço isso. Já passei por outras e vou vencer essa também. Escuta essa aqui. Tudo isso que está acontecendo com você, não é para te destruir, mesmo que o inimigo esteja prevalecendo. Deus está te estruturando, porque você vai romper. Pode vir capeta, pode vir homem, podem vir adversários. Você vai romper. O conceito de esperança, ele me remetia quase que a uma ilusão. E se você for esmiuçar o que as pessoas pensam da esperança, muitas vezes é um contexto de ilusão. Porque esperança, para ser esperança, ela precisa ser operante. Eu preciso fazer alguma coisa por aquilo que eu espero. Aí sim, você está num contexto de esperança saudável. Mas a maioria das pessoas cruza os braços e fica... Eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades que a crise nos traz. Crise é sempre positivo, se assim a gente quiser ver. E a gente acaba tendo a oportunidade de descobrir um outro lado do nosso eu. Toda crise me proporciona isso. Identificar um Fábio com quem eu ainda não tinha a oportunidade de conviver. Pode ser que a estabilidade nos faça conviver sempre com a mesma faceta do eu. Mas quando uma crise chega, você tem que ser criativo para sobreviver. Toda crise. A crise normativa das idades, você viverá crises, porque são crises de finalizações. E é interessante porque nessa crise dos nove, você sempre tem um olhar para aquilo que viveu e para este um que sobra, que está sendo vivido e experimentado. E essa leitura que nós fazemos, ela é importante para nos ajudar a prosseguir. Porque ou você desanima com tudo que você experimentou e fica achando que o tempo que lhe resta não é o suficiente para você corrigir todas aquelas coisas que a gente acha que a gente tem a possibilidade de fazer com o tempo. Ou então você segue simplesmente tendo a oportunidade de, olha, não sei quanto tempo me resta desses nove que estão terminando agora, o que eu tenho para frente, mas vou continuar. E aí essa crise é importante porque ela me oportuniza ter um autoconhecimento maior. Quem inventou essa história de dividir o tempo foi muito sábio, porque a gente tem essa impressão de que alguma coisa será nova. Isso é esperança. Quando você faz uma limpeza nas gavetas, descobre o que serve e o que não serve e começa a articular o que você pode fazer para que esse tempo seja novo, de verdade. O ano novo precisa de nós. O ano novo precisa de nós. Agora vamos procurar.